Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só novidade. Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. O sonho nunca acaba. O sonho nunca acaba. O sonho nunca acaba. Outro acidente inusitado. É o segundo em poucos meses aqui no centro de Água Boa, na Avenida Planalto, naquele escoamento de águas pluviais que existe em frente à prefeitura. É uma Fiat Strada que estava estacionada regularmente na rua ao lado da prefeitura. Porém, parece-me que de alguma maneira houve falha mecânica. O veículo andou sozinho, desceu a rampa de ré e acabou parando aqui, dentro do canal de vazão de águas pluviais na Avenida Planalto. Tudo não passou de um grande susto e danos de pequena monta na Fiat Strada. Mas, realmente, poderia ter sido algo pior se houvesse um pedestre passando aqui no local, no momento em que o veículo desceu de ré, sem freio e ainda sem ninguém ao volante. É mais um registro feito pela nossa reportagem aqui no centro de Água Boa. Ninguém ferido, tudo tranquilo, a vida segue. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba.